É, oi. Então, meio que hoje era pra ter saído um vídeo de Minecraft muito bom, muito bem feitinho e trabalhado. Só que como não deu tempo de eu terminar de editar, meio que eu vou ter que deixar pra quarta-feira. Então pra hoje eu quero que vocês fiquem com o vídeo que eu fiz com o Xarope e com o Oda, Descrevendo Youtubers. Ó, seguinte, hoje a gente tá aqui pra copiar um vídeo lá do canal do Golart, que é Descrevendo Youtubers. E eu vou colocando os Youtubers aqui e vocês vão ter que descrever eles com uma palavra, tá ligado? Beleza. Pra que o meu PC não tá tancando, carrega uma imagem, véi. Aí foi. Seguinte, primeiro, vai. Esse. Cara, eu diria que... Cancelado. Cansativo, mano. Ironia. Por que cansativo? Cara, é a mesma coisa, véi. É o mesmo humor cansativo que só o jovem vai entender, tá ligado? Parece que ele não gosta de fazer esse tipo de humor que ele faz, mas ele só faz porque ou ele tá muito bem, ou sei lá, mano, porque ele sabe que é produzindo conteúdo e o pessoal vai querer assim, mano. Pá. Lofai. Tradutor. Ué, essa eu não entendi, precisa de contexto. Ué, mano, você não tava naquela onde o cara só traduzi de gringo, porra. Ah, você foi longe nessa. É. Pioneiro. Pioneiro? É irônico isso daí, né? Ah, mano, pioneiro de muita coisa esse cara aí, véi. É, ele copia os gringos antes de todo mundo, ele é pioneiro aqui no Brasil, mano. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada, olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa... Hum, hum... Hum... É difícil de definir o tio Sam, né, cara? Cara, perdido, velho. Sim, porque ele troca de conteúdo sempre, ele não sabe o que ele faz. Indeciso, é. Indeciso. Não, ele é perdido, mano, ele não tem orientação nenhuma, véi. E ele não tem gente pra orientar, porque as outras pessoas ou não acrescentem nada no que ele faz, ou não querem ajudar porque não vai mudar nada se a pessoa ajudar ou não, mano. Caraca, que foto bonita, velho. Nossa, tá muito linda essa foto dessa Thumb, velho. Que que é isso, cara? Tá apaixonado, cara? Um pouquinho, cara, mas conta pra ninguém, não. Ela namora... Não, não, mano. Uma palavra só, mano. Suave. Ah, mano, inteligente, véi, porra, ela tem um... Ela sabe conversar bem, mano. É, eu tenho uma palavra pra ela, tapa de luva. É uma frase, na verdade, tapa de luva. Tapa de luva é a arte de quebrar as pessoas, não na porrada, mas nos argumentos. É isso daí, gente. Essa aí foi mais uma frase do Odinho, até mais. Isso daí? É. Não conheço, não publica. O Johan... Inteligente. Meu fã. Pô, inteligente também, mano. Desse soube crescer bem, velho. Meu fã. Eu sou o maior ídolo dele. Ah, mas esse daí... Esse é o Digo mesmo? É o Digo, é o Digo. Foi um duro. Não fala isso, não, xerof. Não, não coloca isso, não. Coloca isso, não. Eu tenho uma só. Placa. Ele é hiper ficcionado em placa, velho. Ele quer... A placa. Placa. VHS. Eu prefiro não comentar, mano. Resumo, amor de Deus. Não, bota outra foto em flamengo de Deus e vai ficar puto com você. Vai outra palavra, então. Tia. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender a tia. Vai entender, sim, mano. A minha é... Cringe. A minha é iceberg, porque ele faz uns icebergs. Cala a boca, tia. Você é noob, é enorme, é cringe, é blumpiu. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha a mulher, não manda em mim. Mulher só manda em casa. Se despeçam do vídeo. E é isso, galera. E é isso, galera. E é isso. Vai tamar no... E é isso, galera.